Alô meu povo de todo o Brasil, se inscreva no nosso canal, Programa do Cacá, e saiba mais. Você pode assistir o Programa do Cacá Produções no YouTube. Programa do Cacá, o apresentador mais animado da TV web em todo o Brasil. Grave seu clipe ou DVD, tudo com imagem Full HD. Ligue agora, onze nove oito um sete oito cinco cinco meia quatro. Fale com o Cacá Produções. Comerciais, chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar, aqui é o lugar. Ei, o Programa do Cacá, estamos aqui, olha, no Mister Bar, aqui no Forró do Japa, Zona Sul de São Paulo, onde você curte a melhor balada de todos os tempos. Estamos aqui próximo à Avenida Sabará, atrás do Shopping de Lagos. Estamos aqui ao comando do nosso amigo GG. Obrigado pelo carinho. MC Phil, vem aqui. Toma a cachaça, cara. Aê, cadê o microfone? Dá o microfone aqui para o MC. MC Phil. Opa, estou aqui. MC Phil, você sempre quando vem no meu programa, você só apronta comigo. E dessa vez? Dessa vez eu estou chamando aqui agora. Um MC que está estourado em Brasília, em todo lugar. É nada? Sério? Lançamento novo aqui também. Então chama o cara, meu. MC Uenzo. Oh, vem para cá. Vem para cá, Uenzo. Mais um. DJ Iano Beat. DJ Raga. É, FDB DJs. Vai segurando. Cheguei no baile envolvente, com um bonde formado para poder cantar. Fogueiro maneiro ou da hora, com as mina atraente para os mano babá. Ela é linda, gostosa, atraente, fazendo de tudo para poder chamar. Atenção dos moleque maneiros, e cada hora para poder luxar. Exalando beleza e poder, de uma verdadeira diva. Está no sangue dessa mulher que nasceu com o dom de ser toda bandida. Exalando beleza e poder, de uma verdadeira diva. Está no sangue dessa mulher que nasceu com o dom de ser toda bandida. Toda ladrona me roubou uma noite e acha que vai ser minha dona. Toda bandida, toda ladrona me roubou uma noite e acha que vai ser minha dona. Toda ladrona me torta ladrona me torta ladrona me torta ladrona. Ela é linda, gostosa, atraente, fazendo de tudo pra poder chamar Atecendo os moleque maneiros em cada hora pra poder luxar Exalando beleza e poder de uma verdadeira diva Tá no sangue dessa mulher que nasceu com o dom de ser toda bandida Exalando beleza e poder de uma verdadeira diva Tá no sangue dessa mulher que nasceu com o dom de ser toda Toda bandida, toda ladrona Me roubou uma noite e acha que vai ser minha dona Toda bandida, toda ladrona Me roubou uma noite e acha que vai ser minha dona Toda bandida, toda ladrona Me roubou uma noite e acha que vai ser minha dona Toda ladrona, toda ladrona Toda ladrona Vai, vai, sentou, empinou, desceu até o chão Se não aguenta, pede pra sair Vai, sentou, empinou, ao som do paredão Então segura o movimento Jogando comigo, me levou pro perigo Procura sacanagem mandando imagem por aplicativo Bate o melhor sorriso, olha mais provocante Nosso tempo é todo, eu já vi de novo Pra ser seu amante, ver você descer Vai, sentou, empinou, desceu até o chão Se não aguenta, pede pra sair Vai, sentou, empinou, ao som do paredão Então segura o movimento Jogando comigo, me levou pro perigo Procura sacanagem mandando imagem por aplicativo Bate o melhor sorriso, olha mais provocante Nosso tempo é todo, eu já vi de novo Pra ser seu amante, ver você descer Vai, sentou, empinou, desceu até o chão Se não aguenta, pede pra sair Vai, sentou, empinou, ao som do paredão Então segura o movimento Vai, sentou, empinou, desceu até o chão Se não aguenta, pede pra sair Vai, sentou, empinou, ao som do paredão Então segura o movimento Jogando comigo, me levou pro perigo Procura sacanagem mandando imagem por aplicativo Bate o melhor sorriso, olha mais provocante Nosso tempo é todo, eu já vi de novo Pra ser seu amante, ver você descer Vai, sentou, empinou, desceu até o chão Se não aguenta, pede pra sair Vai, sentou, empinou, ao som do paredão Então segura o movimento Jogando comigo, me levou pro perigo Procura sacanagem mandando imagem por aplicativo Bate o melhor sorriso, olha mais provocante Nosso tempo é todo, eu já vi de novo Pra ser seu amante, ver você descer Vai, sentou, empinou, desceu até o chão Se não aguenta, pede pra sair Vai, sentou, empinou, ao som do paredão Então segura o movimento Aê, MC Enzo É nóis, é nóis Rapaz, satisfação ter você no meu programa Olha, eu fico tão feliz Quando o MC traz pessoas pra gravar no meu programa Eu nem ouço as músicas, sabe por quê? Porque eu sei que os cantores que ele traz no meu programa Nenhum, nenhum MC Phil canta a palavra um Sim, sim, sim Eu acho que pra fazer sucesso Não precisa cantar a palavra um Sim, esse é o principal motivo, né? Que a gente tá procurando mudar a imagem do funk Sim, hein? Porque o nosso show é pra criança Festa de aniversário, entendeu? Pra toda rapaziada, entendeu? Então a gente trabalha nessa pegada aí Pra gente trazer um funk do bem Um funk top Um funk da hora, tá ligado? E quantos anos de carreira tu tem, macho? Então, comecei lá em 2020 2001 Comecei em 2001 Mas eu cantava swingueira Eu conheci o funk em 94 E estamos aí Você já cantou ao lado de um cantor que você admira? Sim, sim Já cantei com Gustavo Lima Já cantei com Já cantei com Gustavo Lima Já cantei com Israel Novaes É Aproveitar aqui e mandar um alô pro meu tio Lá de Brasília Que é dono do Gustavo Lima Américo Américo Tamo junto Aquele jeitão É isso aí E hoje Eu canto com vários artistas de nome também Que eu admiro muito Que é o Meife O Joe Fell O Phil Que maravilha Esses são os meus ídolos São eles que estão junto comigo Tá ligado? Que bom Quer mandar um alô pra alguém? Eu quero mandar um alô pra minha esposa que tá em casa Um beijão Te amo demais E um abraço pra todos os pais do Brasil e do mundo Valoriza o teu pai Que ele vale ouro E como te acha nas redes sociais? MC o ex-oficial Nas redes sociais E o telefone É o do bichão Né? Do Phil Muito bem Tá aqui o contato pra Joe Você que gosta de um funk Que não é aquele funk de palavrão Então já sabe Liga pra quem mais entende do assunto Tá aqui o telefone Igual um entregador de pixels Ligou Chegou Macho Velho Obrigado pelo carinho E quando tiver dúvida Traga aqui pra gente Tá bom? Sim, claro E eu esqueci de falar Que é um prazer meu Tá aqui também Imagina que é isso Lógico, isso aí Mandar um abraço em breve Nós vamos estar fazendo um bailão aqui Já tá confirmado Já confirmou o bailão aqui já O Phil Isso Nervan 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 Silva Pode chamar? Pode chamar? Não, né? Aê Esse aqui é MC Phil MC Phil É O maior produtor de funkeiro Do Brasil MC A gente distribui Pra Lomfunk Pra GR6 Distribui Faz distribuição O cara é bom O cara é bom O cara é bom Mas também você não é bobo Você não é bobo Você é um bisoiudo Que só joga o olho Só em quem tem futuro Opa Quem tem futuro Vem pra nós Aê Quem tem futuro Também vem pra nós Tu trouxe aquele lá Trouxe esse aqui Tem mais novidade? Tem mais um Sério? Coisa Tá indo lá Vai deixar? Valeu rapaziada A satisfação Tamo junto E que Deus Vem abençoar Cada um de vocês Valeu Valeu garoto Vai pela sombra Pra não queimar a pele Festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar